E essa é uma ótima dica agora para quem adora cinema, o seu caso, uma comédia, o filme Don Quixote entra em cartaz no SESI em alguns dias, a gente está acompanhando, essa é uma produção que conta com um elenco formado por pessoas com síndrome de Down, exato, veja aqui os detalhes com a gente, com a nossa repórter Thaís Gomes, vai lá Thaís. Um filme totalmente inédito com um elenco formado por pessoas com síndrome de Down que gravaram todo esse filme nas cidades de Itu, de Tiradentes, eu estou falando do Don Quixote, mas quem vai explicar um pouquinho para a gente sobre esse filme maravilhoso que está chegando em Rio Preto é a Carla, Carla conta para a gente quando que vai acontecer, quando que será apresentado para a população de Rio Preto e o que é esse filme. Bom, o filme vai estar aqui em cartaz no dia 20, nessa terça-feira às 19 horas e é uma sessão de estreia que vai ter, além da exibição do filme, um bate-papo com o diretor e o idealizador do projeto que é o Leonardo Cortez, né? Como você falou, esse filme ele é totalmente de elenco formado por pessoas com síndrome de Down e ele faz essa brincadeira da história do Don Quixote, que é um clássico aí da literatura, com a percepção do mundo pelas pessoas com síndrome de Down. O melhor é que todo mundo aqui de Rio Preto pode participar, acompanhar esse filme, como faz para participar, para se inscrever, para comprar o ingresso? Com certeza, ó, nossa programação sempre é gratuita aqui de todas as atividades culturais, então lá no nosso site, no meu SESI, já está disponível para reserva, cada CPF tem direito a duas reservas E é um filme, gente, que já rodou algumas cidades aí do interior e foi um sucesso, assim, absoluto, porque é cativante, né? A gente conhecer o olhar, a percepção da vida, né? Dessas pessoas, é uma lição de vida também para todos nós. Carla, então faz um convite para quem está acompanhando a nossa programação, reforça o horário para que as pessoas possam acompanhar, assistir esse espetáculo. É isso aí, pessoal, o filme Down Quixote vai estrear aqui no dia 20, agora, de setembro, às 19 horas. Você pode aí no site, já fazer a sua reserva e comparecer uns minutinhos antes, um pouquinho antes das 19 e ficar depois para o bate-papo também, que com certeza vai ser um encontro bem bacana com o diretor que idealizou, que colocou tudo isso para acontecer. Excelente. Carla, obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Fica o convite para você, para o filho, para toda a família. Lembrando que é totalmente gratuito e você conhece um pouquinho mais sobre a história de Don Quixote e também um pouco da percepção desses atores que têm síndrome de Down. Volto com você no estúdio. Exato, que legal e que bela iniciativa. Vamos assistir, né? A gente não pode perder, não.